Olá, tudo bem? Professor Hélio Roberto da Rocha. Vamos falar aqui um pouquinho sobre perímetro, área e volume, introduzindo polinômios. Vamos fazer uma revisão do que é isso. Perímetro, definição, é a linha que forma o contorno de uma figura, de um polígono, traçada no plano e é determinado pela soma das medidas dos seus lados, desse polígono, da figura. Então, perímetro é essa linha aqui, que contorna a figura. Essa linha aqui, está vendo? Esse aqui é o perímetro. Ok? E aí, para a gente determinar o perímetro, a gente soma as medidas dos lados. Vamos chamar aqui de P de perímetro. Futuramente, você vai ver que não é P, é 2P, tá? Então, vamos lá. 8 mais 3. Isso daqui é um retângulo, não é? Então, aqui também mede 8 e aqui mede 3, tá? Você já estudou isso. Então, o perímetro aqui deu 8, 3, 11, 11 mais 11, 22 centímetros. Esse aqui é o perímetro. Agora, a área. A área é a medida de uma superfície. Essa superfície aqui, ó, tá? É dada em metros quadrados, centímetros quadrados. É determinada de acordo com o tipo da superfície. Por exemplo, se for retangular, é dada pelo produto do comprimento pela largura. Vamos calcular aqui essa área. Então, como é um retângulo, é dada pelo produto entre o comprimento e a largura. Ou base vezes altura, tá? 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado, tá? A área é uma região interna da figura. É dada em metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Depende da medida. Volume, definição. É o espaço ocupado por um corpo. Ou o solo do geométrico, que tá essa figurinha aí. Ou a capacidade que esse corpo tem de comportar uma quantidade de substância. Esse corpo pode ser uma lata de neston, que já é um sólido chamado cilindro. Pode ser uma caixinha de sapato, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um prisma, tá? Olha só. Então, o volume é dado pelo produto da área da base pela altura. Vamos lá? Volume. A base, ó, eu vou pontilhar aqui pra você visualizar, tá? Tá, tá meio torto. A base é um retângulo, ó, 3 por 2. Então, você multiplica 3 por 2. Essa é a área da base. Multiplicado pela altura, que é 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36 centímetros ao cubo. Volume é dado em cubo, tá? Metros cubos, centímetro cubo, ok? E onde entram os polinômios? Aqui, ó. As medidas de um polígono pode ser dada em expressões algébricas. Por exemplo, a base aqui do retângulo é x mais 3. E o comprimento, a altura, é x mais 1. Vamos calcular o perímetro aqui? O perímetro é x mais 3, mais x mais 1. Mas essa aqui também é x mais 3, mais x mais 3. E essa aqui é x mais 1. Então, mais x mais 1. E agora, como é que eu somo? Isso aqui é soma de polinômios. Tem que somar termos semelhantes. Quem é semelhante aqui? Esse, esse, esse. Quantos x tem aí? Tem 4x. Então, soma separadinha. Agora, semelhante também, ó. Os números que não têm o x, ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Fica assim, ó. Não fica em um resultado numérico, tá? Fica uma expressão algébrica. Esse perímetro depende do x. Se você coloca o x igual a 5, aí tem um valor numérico. Vamos achar a área aqui, dessa região aqui, ó. Então, a área é a base, x mais 3. Agora, eu vou ter que pôr um parênteses. Vezes a altura, x mais 1. E agora, como é que faz para multiplicar? Vamos lá. Multiplicação de polinômios. Eu multiplico assim, um chuveirinho, ó. x vezes x, ó. Quanto x vai ter? 2. Só que você põe aqui no expoente. Mais, aqui, ó. x vezes 1. 1 multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, o chuveirinho aqui embaixo, ó. 3 vezes x. 3 vezes x. Não dá nada. Tem que, dependendo do valor do x, né? E 3 vezes 1, 3. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Semelhantes tem que ter a mesma parte literal. Ó, x ao quadrado só tem ele. Então, não soma com ninguém. Bem, agora, esse x e esses 3x, ó. São semelhantes. Tem a mesma parte literal, que são as letras. 1 x mais 3x dá 4x. E, para finalizar, tem os 3 sozinho. Ficou essa expressão aqui, algébrica. Não pode fazer conta aí, tá? Tudo são diferentes. Agora, o volume. Volume é a área da base, que é essa medida aqui, vezes essa. x mais 2, vezes x. Vou pôr dentro do parênteses. x mais 2, vezes a altura, que é 6. E agora, como é que multiplica? Vamos multiplicar esses dois aqui primeiro. 6 vezes x dá 6x. Vou colocar aqui o primeiro. Depois, eu vou repetir esse daqui, ó. Tá rápido? Depois, você volta o vídeo. Senão, você não vai até o fim. Multiplica aqui, ó. O chuveirinho, ó. 6x vezes x dá 6x ao quadrado. x com x dá ao quadrado. x ao quadrado. Mais 6x vezes 2. Multiplica o 6 com 2. Dá 12. Conserva o x. Pronto. Ficou aí, tá? Agora, tem que treinar essas operações com polinômios, ok? Ok, então. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.